Olá, uma boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio, e vamos chegando com as principais informações do esporte da nossa região. O São José Basquetebol Sub-22 enfrenta o Campinas hoje pelo Estadual. No futsal, tem jogão entre o Taubaté e o Corinthians pela Liga Paulista. E ontem, o Ioca goleou o Hortolândia. Você também vai conhecer o judoca Isaac Conserva, representante de São José, que busca apoio para retornar à seleção brasileira. Essas e muitas outras informações a partir de agora aqui no Donos da Bola. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Cambota. Tem presente pra mim hoje, não faz? Tem, tem presente. Trouxe especialmente pra você, mas quero aqui, boa tarde Andressa, boa tarde pros amigos que nos acompanham nos Donos da Bola. Mandar um abraço pra dois fãs seus lá de Ubatuba. O Paulo e também o Rogério, que são do R9, o time de futebol que vai jogar a Copa Bande Vale de Futebol Máster junto com o Aleixo, junto com o Wagner de Cruzeiro, junto com o pessoal, o Luciano do Quiririm. Tanta gente que esteve conosco ontem na reunião que definiu os rumos da segunda Copa Bande Vale de Futebol Máster. Semana que vem a gente vai falar com um pouco mais de tempo. E aqui do Jardim São José, o atual campeão da Copa Bande Vale de Futebol Máster, o Carioca, que é o representante do time, mandou-lhe essa camisa aqui, belíssima. Essa é minha, por favor. Essa é pra você. A minha eu já guardei, tá bom? Essa é minha, hein? Muito bonita. É verdade, a nova camisa do Jardim São José vai estrear na Copa Bande Vale de Futebol Máster, que vai começar no dia 10 de junho. Tá certo, muito obrigada aqui. Usarei com muito carinho, viu? E você que nos assiste aí, está ligadinho no nosso programa, você pode assistir também a gente através do nosso Facebook. Anote aí, facebook.com.br, os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua opinião, a sua pergunta pra nós, inclusive sobre os assuntos de hoje, cara. Só completar aqui, senhores, brilho. Também o pessoal da Decembra é lá. O grande Julinho, um abraço pra você, Julinho, pro Gabriel, o pessoal todo lá. Tá certo. Vamos começar falando de basquete, porque pelo Campeonato Paulista Sub-22, o São José vem de derrota. Tá para quem? Pro Palmeiras. E agora se prepara para encarar o Campinas fora de casa. A reportagem é de Sandra Riva e Jefferson Henrique. É isso mesmo que tá aparecendo. Reunião antes de começar o treino. É que o basquete Sub-22 do São José ainda está tentando entender o que causou a última derrota em casa. Perdeu por apenas um ponto de diferença para o Palmeiras no último sábado. Mas o placar final, 81 a 82, poderia ter sido diferente se essa sexta tivesse entrado com mais eficiência. Vimos que foi decidido em detalhe, visto pelo placar de um ponto. Então foi mais em detalhes mesmo. A gente errou muito lance livre, errou alguns passes que não devia errar. Mas a gente tá trabalhando para acertar isso daí, para o próximo jogo estar melhor e poder voltar a vencer. A gente entrou desligado, tipo, errando passe, não pegando rebote, erros defensivos. Já no terceiro e quarto a gente entrou focado, depois a conversa do vestiário entrou focado, ligado no jogo. A gente não pode perder, eles são mais novos, o Palmeiras é mais novo, a gente não pode perder para eles. A gente tentou correr atrás, infelizmente não deu, mesmo assim perdemos com um ponto. Uma diferença tão pequena, mas com consequências enormes. Com a derrota, a equipe de São José caiu para a quarta colocação no grupo. Por isso o técnico focou bastante em detalhes no treino, para corrigir o que deu errado da última vez. A gente fez um jogo bom, não fez um jogo ruim, porém a gente errou em alguns pontos defensivos que a gente não pode errar. A gente cometeu alguns erros que no treino a gente faz muito bem, no jogo a gente deixou um pouquinho a desejar, precisava ter marcado um pouquinho mais forte, principalmente jogando com uma equipe boa como o Palmeiras, que precisava ter um pouco mais de contato para se marcar, foi isso que a gente estava passando para eles. O bom é que o campeonato continua e a equipe joseense tem mais uma chance para recuperar o fôlego. Quarta-feira encara o Campinas fora de casa, oportunidade de voltar às primeiras colocações da chave. Essa não vai dar para desperdiçar. Até aqui são duas vitórias e duas derrotas para o time joseense no campeonato. Mas para que a equipe Sub-22 consiga conquistar o bicampeonato no Campeonato Paulista, é preciso suar a camisa e abrir vantagem logo no início da partida. Entrar unido como a gente entrou no terceiro tempo, no terceiro quarto do jogo contra o Palmeiras. Entrar unido desde o início, que a união faz a força, não pode deixar para o final, porque o jogo é 40 minutos, jogo jogado, não dá para deixar para o finalzinho. O basquete de São José ainda não está 100% em quadra. O técnico lembra de três desfalques. O bom é que dois devem voltar mês que vem. Nós estamos com três desfalques na ala que a gente fala, né? Estamos com três laterais machucados, então isso está fazendo bastante falta na nossa rotação. E a gente continua com os três ainda machucados, devem voltar só daqui a um mês. Então isso está pesando um pouquinho, mas a gente tem que usar os garotos que estão entrando, que também estão entrando bem. A gente estando com o time completo, a gente tem mais tempo para estar trabalhando e conseguindo reverter esses placares aí. Chegar no playoff, que é a hora que vale mesmo, a gente chegar bem forte para os playoffs. Lembrando que a camisa do São José Basquete, nós estamos fazendo a promoção essa semana junto com os prêmios da Nikkei Paria. É só você entrar no nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale, curtir e compartilhar a foto que já está lá e boa sorte. O resultado sai sexta-feira. Agora sobre o jogo, o Antônio Carme precisa vencer para voltar a brigar lá em cima, porque perdeu e foi lá para baixo. Perdeu do Palmeiras? Perdeu. Um pontinho, Antônio Carme. Bateu na trave. Tinha ganho lá em São Paulo, no primeiro turno foi, e acabou perdendo agora no segundo turno em São José. Mas tem um bom trabalho pela frente aí do Cris Amédio. A recuperação realmente tem que ver rapidamente. É um time novo. A gente sabe, aliás, é um campeonato sub-22. Agora, Andressa, o Lucão, né, que é desse time, o garoto que o Cris Amédio falou para nós aqui quando aqui esteve, falou, poxa, perdi o Lucão, mas não tinha como não perdê-lo, porque ele foi para o Paulistano e está jogando bem, está entrando lá nos jogos. O Paulistano que ontem ganhou do Vitória, do Regis Marrelli, no primeiro jogo de uma da semifinal, é do NBB. Aliás, a gente assiste NBB, já comentamos aqui, né, e só vê jogador de São José, toando por aí afora. E aí ele está bem lá, parabéns. É um trabalho bem feito pelo Cris Amédio, pela rapaziada do basquete de São José. Isso prova que, além do Lucão, tem jogadores fantásticos aqui que podem realmente dar o sangue pelo São José, né? Isso, essa molecada que está aí tem futuro bom, tem sim. Tá certo, galera. Seguinte, a dica imperdível é deste sábado com o Poçante Novo. Dia 13 é o Poçante Fest Veibras. A escolha. Essa é a grande final e um dos três carros finalistas que vão receber uma reforma visual show de bola. e vai ser o Poçante Novo 2017. Vai ser um super evento com muita emoção, rock and roll, atrações para criançada, comida, bebida e muita diversão. Você vai ver de perto quem vai ser o Poçante Novo 2017. Será a Caravan? Será a Cherry? Ou o Chevy? Ou o Monza? Um deles será escolhido. Quem gosta de carro antigo não pode ficar de fora, não vai perder por nada. Muito legal, né? Vai lá então com toda a sua família, se divirta. Vai ser na Veibras, em São José dos Campos, sabadão agora dia 13, a partir das 13 horas. Portanto, eu espero por você, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz informações do jogão. Pela Liga Paulista, Tauaté Futsal recebe o Corinthians. E ainda hoje, a história do judoca Isaac Conserva, que luta para voltar à seleção brasileira. Até já. Tchau.